Começa com o acidente de moto que causou a morte de um casal ontem à noite na ladeira do Cuiá. Hoje a perícia voltou ao local para descobrir mais pistas sobre os motivos dessa tragédia. Hoje, já sem chuva, uma perícia foi realizada no local. O objetivo? Entender a causa do acidente que matou os dois jovens. Eduarda de Oliveira Gouveia Lins, de 20 anos, morreu na hora. Ela vinha na garupa dessa moto. Quem pilotava era o namorado dela, Matheus Henrique, de 22 anos, que ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O casal que trafegava na motocicleta, no sentido Valentina Geisel, ao efetuar essa curva, nesse declive aqui, perdeu o controle e invadiu a faixa. O automóvel Fiat Tiago trafegava na faixa devidamente no sentido Geisel-Valentina. Infelizmente, teve sua trajetória interceptada por essa motocicleta que trafegava no sentido contrário. Então, houve uma invasão de faixa patrocinada pela motocicleta. No momento do acidente, chovia muito. Nessas imagens do socorro, é possível perceber que o local onde o condutor teria perdido o controle da moto é em área de curva, na ladeira do Cuiar. É fazer um apelo, um apelo aos condutores que redobrem a atenção nessa avenida. Ela tem duas ou três curvas, uma subida, uma descida. Temos aqui uma faixa compartilhada. Então, é fazer um apelo. Não temos outra coisa a fazer do que fazer o apelo para que redobrem a atenção nesse trecho. Até porque é uma área bem sinalizada. Tem várias lombadas eletrônicas nesse trecho, mas mesmo assim acontecem acidentes nesse local. Outras duas pessoas que ficaram feridas no acidente já receberam alta hoje. E o corpo...